Olá pessoal, estou trazendo de volta para vocês mais um vídeo, mais uma questão, uma questão simples, não é uma questão difícil, mas uma questão bem legal, bem interessante. Repara uma coisa, ele quer a solução desse sistema, o valor de x2 mais y2 mais z2, sabendo que x, y, z são inteiros positivos. Então note o seguinte, a primeira equação, eu posso colocar o x, ele é esse. Isso vai me dar x2 dividido por x, vai dar x, mais xy dividido por x, vai dar y, e mais xz dividido por x, vai dar z. Isso é igual a 8. Na segunda equação, você pode colocar o y em evidência. E aí você vai ter aqui, vamos colocar em ordem, tá? yz dividido por y dá x, mais y2 por y vai dar y, e yz por y vai dar z, isso é igual a 24. Tá? E na terceira equação, colocando z em evidência, vai dar x mais y mais z, igual a 32. Agora, se você somar essas três equações, observe que você vai ter o seguinte, ó, x, que multiplica x mais y mais z, mais y, que multiplica x mais y mais z, e mais z, que multiplica x mais y mais z. Né? Muito bem. Isso vai ser igual a quanto? 40,64. Tá? Se você colocar, novamente, agora eu posso colocar a evidência aqui, o x mais y mais z, ó. x mais y mais z em evidência, vai ficar x mais y mais z, igual a 64. Tá? x mais y mais z, vezes x mais y mais z, é x mais y mais z, ao quadrado. Certo? Hum, vejamos. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 64. Como x é positivo, y é positivo, z é positivo, né? O que a gente vai ter? x mais y mais z, tem que ser positivo, a raiz quadrada de 64, é 8. tá? E aí, a gente tira o seguinte, ó. Se x mais y mais z é 8, x vezes 8, é igual a 8. Portanto, x vale 1. x sendo 1, o quadrado dele, x2 vale 1. a mesma coisa tem aqui, ó. y vezes 8, é 24. Portanto, y é 24, dividido por 8. y vale 3. Se y vale 3, y ao quadrado é 9. e aqui, e aqui, vezes 8, vai ser igual a 32. Daí, z vai valer 4. Se z é 4, z2 é 16. Tá? Repara o que ele pede. Ele pede x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Portanto, isso vale 10 mais 16. 26. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Opção correta, letra D. Legal? Então, pessoal, deixa lá as suas críticas, sugestões, comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.